a sabedoria diária tradução do texto de tom laurice freeman e alguém ensina a sentar ficar quieto fechar os olhos e deixar de lado os pensamentos é uma ideia estranha a maioria de nós devemos abandonar nossos pensamentos ou seja todos os pensamentos não significa ter bons pensamentos ou bons insights significa abandonar todas as operações da mente a nossa memória a nossa razão a nossa imaginação o nosso pensamento sobre o passado ou pensamento sobre o futuro a forma como analisamos os nossos medos as nossas esperanças os nossos desejos todas as coisas toda a atividade que acontece em nosso espaço mental o tempo todo o ensinamento é deixe isso de lado deixe de lado os seus pensamentos e deixamos de lado nossos pensamentos recitando nosso mantra uma disciplina muito simples mas que descobrimos ser bastante desafiadora porque descobrimos o quanto é barulhenta e ativa a mente quantas ondas de pensamento passam pela nossa mente o tempo todo e esse é o primeiro nível da consciência a mente do macaco comunidade mundial para a meditação cristã